A CIDADE NO BRASIL 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 Sendo este evento da ciência e da educação, mais precisamente na área da agricultura, a Caixa ficou agradecida com este convite para participar neste evento. Este produto está fazendo uma adubação ecológica nos recipientes, de maneira que ele tem menos complicação na saúde. Então já que essa formação ele tem de capacitar a gente, mais em termos de praga. E tornam a agricultura um tema que devia ser o tema inicial e o pontapé de saída da African Science Suite em Cabo Verde. E por isso escolhemos Santo Antão para esse efeito que se reuniu em todas as condições nesta beleza natural espetacular, no esforço dos agricultores locais que têm feito também para promover a sua agricultura. E daí considerámos pertinente iniciar a Semana Africana da Ciência, o Fórum da African Science Suite em Cabo Verde 2019. E hoje conseguiram juntar dentro do mesmo espaço, ter por um lado as mulheres, mulheres de chefes de família com muitos problemas, ter agricultores, pequenos e médios agricultores, e por outro ter instituições financeiras também que estão atrás e que poderão apoiar em termos das suas atividades futuras. Com a agricultura, eu faço muitas ideias. Com a agricultura, desenvolvi a minha casa onde eu moro, desenvolvi os meus filhos. Tudo vindo da agricultura, da agricultura formei duas filhas. Com a agricultura dei mais de quatro quilos de escola. Eu preciso de um movimento que tem algum conhecimento mais avançado, que está mais ligado às novas tecnologias, que vai saber implementar essas tecnologias quando ocorrer. Em Portugal, nós somos uma das instituições que recebe um maior número de estudantes. E nós temos uma comunidade de 1,200 estudantes de Cabo Verde, que é muito relevante em nosso região. Portanto, nós estamos completamente apoiando esse tipo de iniciativas, como é o dia de ciência africana. E nós estamos muito felizes de participar nesses tipos de sessões. Eu sou Isa Aurinda Batista, sou investigadora da área de solos e produção das culturas. Eu estou a participar neste fórum enquanto mulher da ciência na área agrícola, porque eu acredito que a ciência é importante para desenvolver a agricultura. Música 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 Música